E aí o patrão, na hora, você tá sumido, tá sumido, tem muita cana lá ainda, tem muita cana lá ainda Hein, hein Ronildo, vai carregar lá ainda, só pra lá, certo, vou aguardar pra filmar você carregando o caminhão, é, só pedir ali e aguenta uma carga da porra Eu tô dizendo a ele que o senhor disse que, ô senhor Abidia, diga a ele que dentro da água dói Foi, mal o senhor disse, mal o senhor disse quando foi que doeu Não rapaz, não é o senhor quem diz É, o senhor, o senhor, o senhor diz porque sabe O caba vai dizer uma coisa que não sabe Ele sabe Até aqui no canavial galera Ele diz que dói E não deixa de dizer que dói É uma dor da pega né senhor É isso mesmo E dentro d'água é que é ruim viu Agora não sei se é melhorzinho Olha o senhor vai Se doer o senhor me diz Porque eu já não vou mais Se doer Eu vi o cara dizendo que dói Não estou dizendo nada História que se ouve não se conta O senhor só está dizendo que sabe É brincadeira O senhor mesmo disse que não é toda hora que dói Eu estava com uma base de 18 anos Aí eu via uma festinha assim De trás de casa Todo dia, todo dia Dois tílios meus no meio brincando Eu digo eu vou entrar naquele meio Com 18 anos eu digo eu também sou homem Naquele meio era uma fila de cara Agora um enfiado por trás do outro O derradeiro da frente O primeiro Mas era uma lápa de chibata Que era aquela beleza Chega balançava assim na frente O senhor achou uma beleza né Essa é beleza né Aí eu no derradeiro da trás No derradeiro da trás Eu digo eu vou ficar aqui Aí fiquei na fila também né Achando bom, achando bom Aí tinha que passar num teste depois Pra ver que ele estava certo Aí eu Quando foi chegando a hora do cara Emenda a roda Fecha a roda Fecha a roda E esse outro lá Aí o cara que me mandou pra lá Diz que você vai passar no teste Comigo rapaz Eu tenho viagem Galera esse é aqui no canavial Rapaz tem um tapa aqui A mandioca dele era uma beleza E por que você acha uma beleza É uma lápa de chupeta Que era aquela beleza Ah o senhor chupou E eu com medo E eu com medo E ia num canto e ia no outro E eu com medo E eu com medo E eu com medo E eu com medo Tá bom Valeu Rondi Chego já por lá Mas o senhor aguentou a chupeta Valeu meu filho Chego já lá pra você filmar Você carregando o caminhão Valeu Explorando o nosso Nordeste Olha a ladeira assim Que eu faço Filma Hein Já Filmei na chanta ali Pra que ele levantar É Na pai É eu vou pra ali Filmar lá o trator E é né Você vai ver o retrocesso aqui Filmar lá o trator Olha a ladeira Olha a ladeira Aí é bagaceira Olha pra lá Daqui a frente Eu vou alicionar aqui Pra tu lá Embolando aquela cana lá É umas imagens É É É É Vamos lá É É É É É Valeu galera Sim Conversando Conversando em negócio Que dava a boca do dele A boca do seu Sim Aí o cara Tem lá Tem lá um cara Lá embaixo Que dava a boca do seu Aí ele tava Dendo uma coisa Não ouviu direito Aí disse Oi outro Oi outro Ele também Morreu mas não quis mais coisa Ô senhor Abidia Mas o senhor ouviu O Zé Bil dizendo ali Que o Luciano Ele Sata que nem o camarão Também Diz que era que nem eu É por isso que quando ele Viu o senhor Ele disse Oi outro É mas eu não saio Que é dois Eu não saio toda hora não Ah tem hora né Não tem as horas não Nenhum Olha É porque eu não sei O que é direito Aí sim Olha o outro né Olha Aí eu fiquei um ligeiro Fui ali Subi ali E deu o Sato do camarão E é Ele também Sata Quem O Zé Bil Mal o que é Os cabelos ligeiros É Olha o suquinho Vamos tomar o suquinho Vamos tomar o suquinho Isso aqui é Abaixa pau É Abaixa pau Olha Então lascou o senhor Porque já está perdido Já não Já não Já não levou de tomar Abaixa pau Pronto Aí morreu de vez Mais de abacaxi 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 Eige Maria Vai tomar donel O senhor vai tomar Sabedinho Eu não vou tomar não Não vou tomar não Vai tomar né Já está bom Mas isso aqui só é um zol É quem toma direto E é né Isso aí vai ficar que nem um canguru É amor Não dá um canguru Tá vendo Sabedinho Taca bebê Taca bebê Aí só basta bater Tomar água Aí esquece Da agarassuma É É isso aí vai Apoi isso Aí o pau Eu não vou arriscar não Sabedinho Apoi eu já De qualquer maneira De qualquer maneira Vai abaixo Então já Já está lascado mesmo Né Sabedinho Tem um negócio Eu pedi o senhor Ó Pra fazer o suco O senhor me dá uma caneca Ó Não perdeu não Deu Como é que vai fazer o suco Não tem que dar o caneca O Daniel Não Eu nem trouxe Só pra usar O senhor que tem Aquele caneco velho Que o senhor tem Ô Daniel Diga Não dou não Mas eu empresto Não Eu nunca fui doido O senhor não tem Aquele caneco velho Pensa aí O cara mais vago E o garra dele Não dá mais abusar Se você fizer outra vez Dessa eu vou me abusar O senhor se abusa Não Você é que O senhor é professor Né É Daí Daí Ele é professor Deu caneca É Deu caneca Homem Mas só pra Uma vez Tá vendo aí Galera Eu tô no meio Tô na tampa Dá doido Nem a tampa ele Nem a tampa pra cá Ele nunca foi doido Que que a coisa é uma arrumação A tampa Tem uma cojeitinha aqui Eu boto uma roda Ai Ele já disse que matou Matou pra mim Você já mostrou a tampa Pra dar o cara Não vê O cara vai fazer uma coisa Dessa Com um cara novo O cara vai com gente velha Ninguém vai fazer Né Oxe aí O cara faz O cara não é viado não É não né O senhor tem hora Não tem hora Não É porque O cara não sabe falar E ele Só sabe falar Só Dessa pra ele Minha A tampa Minha Minha